Obrigado. Do you know this? Esse é a palavra para a Sannis Singh. Você manda uma palavra para a Sannis Singh? Você está a palavra para a Sannis Singh. Você está a palavra para a Sannis Singh. Não há palavra para a Sannis Singh. Suabat paghidait. Obrigado. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Ele é um negócio, filho-sonho, o corpo. Ele é aí, não me sinto. Ele não saiu ter isso, porque são os Estados Unidos. Os Estados Unidos terá um negócio. Você não tem que era mais fácil de dar. Nós temos três玉as. Os Estados Unidos terá em tal posição. E então, que são três玉as? Eu não vou abrir três玉as. Então, o... ... ... ... ... ... ... Dústria seta conha atalhati pavai apan? A gente não tem nada, mas não tem nada. Música 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 Música